Biossegurança. Você já deve ter ouvido essa palavra no ambiente acadêmico. Trata-se de uma área que garante que qualquer procedimento científico seja seguro. E em tempos de pandemia, percebemos o quão importantes são ações voltadas para prevenção e redução de riscos. A clínica cirúrgica do curso de odontologia da UFSM funciona seguindo os mais altos padrões de biossegurança. Na verdade, a nossa clínica foi planejada antes da pandemia. Mas, como vocês sabem, a disciplina de cirurgia dentro das especialidades da odontologia é a disciplina que requer um maior cuidado, uma maior preocupação por parte dos profissionais que realizam essa especialidade. Então, dentro dessa ótica, é que foi feito todo um planejamento para que essa questão do fluxograma, do controle da biossegurança, atingisse a sua plenitude. O uso da clínica beneficia a formação dos discentes do curso de odontologia da UFSM. Os nossos alunos que estão na fase que estão tendo as diversas disciplinas da área da cirurgia têm contato com um ambiente totalmente favorável às áreas cirúrgicas, com relação às asepsias e dentro dos princípios de biossegurança, como já aprezei anteriormente. O professor, o docente em si, está para ele tudo mais aconchegante, ou seja, dentro dos princípios que são utilizados, que regem a parte cirúrgica, que é mais importante. Os benefícios da clínica se estendem a toda a comunidade de Santa Maria, especialmente durante a pandemia. Inclusive, no momento da pandemia, onde vários locais de atendimento estavam sendo fechados aqui na nossa região, por falta de equipamento ou de salas adequadas para serem utilizadas, a nossa clínica, nesse momento, conseguiu elaborar um projeto e esse projeto ser aprovado, oferecendo esse atendimento à comunidade. A biossegurança é um tema de extrema importância, que aparece em vários aspectos do curso. A Comissão de Biossegurança do curso de Odontologia, ela não é uma comissão nova. Ela sempre existiu no curso, devido a uma necessidade de nós sempre estarmos atuando em ambientes biosseguros. E com normas, protocolos muito bem definidos para a proteção, tanto dos usuários do serviço, quanto de todos os que estão envolvidos, docentes, técnicos administrativos e discentes, nas rotinas diárias dos atendimentos que nós realizamos como atividade didática. Com a pandemia, a CBO precisou ser ágil para garantir a segurança das pessoas que frequentam o curso de odontologia. A pandemia nos tirou o chão. Tudo aquilo que a gente sabia hoje, amanhã poderia já ter caído por água abaixo. E isso exigiu que nós continuamente estivéssemos revisando os nossos protocolos, para que a gente pudesse propor um retorno seguro a todos os envolvidos no curso de odontologia. Com o objetivo de aprofundar os conhecimentos na área, um grupo de estudantes formou a primeira liga acadêmica do curso de odontologia, voltado para a biossegurança. A Labio nasce em um contexto de criação e adaptação de protocolos de segurança, essenciais para o enfrentamento da pandemia. Então, esses alunos, eles tiveram essa iniciativa e eles fizeram, desde o ano passado, seminários, simpósios online, com a presença de convidados do Brasil inteiro, principalmente palestrantes. E isso já despertou um interesse maior de todo o grupo de alunos. Então, a função principal, além dessa parte científica de eles trazerem as informações referentes à pandemia do coronavírus, que é o auge que a gente está precisando trabalhar, eles também foram essenciais e estão sendo para o retorno presencial das nossas atividades aqui no curso de odontologia. Essas são algumas iniciativas que mostram a importância do curso para a comunidade de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto